Olá, olá, olá. Olá, camaradas de todo o Brasil, camaradas de toda a Itália, camaradas de todo o Canadá, camaradas de toda a América Latina e camaradas de todo o mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo da TV Boitempo, esse que é o maior canal de editoras da América Latina no YouTube atualmente, somando mais de 347 mil inscritos. A gente não vai parar de contar e se você não for uma dessas pessoas, fica o convite para agora mesmo se inscrever e clicar no sininho para receber notificações toda vez que chegar um vídeo novo ou começar uma nova transmissão ao vivo. Fica também o convite para acompanharem o nosso podcast, a Rádio Boitempo, que está disponível em todos os agregadores de podcast, além de nos seguirem no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Telegram e assinarem a nossa newsletter. Todos esses links estão aqui na descrição do vídeo. O encontro de hoje vai tratar do lançamento do mês do Armas da Crítica, esse que é o clube do livro da Boitempo. Todo mês os assinantes recebem em sua casa um lançamento em primeira mão da nossa editora, em versão impressa dentro da caixinha e em versão e-book também. Dentro da caixa vai também sempre um marcador, um adesivo, um brinde exclusivo, duas vezes ao ano vão as novas edições da revista Margem Esquerda e tem também uma série de benefícios para quem assina o nosso Clube do Livro, como por exemplo 30% de desconto vitalícios na nossa loja virtual e também descontos com parceiros e benefícios do tipo. A caixa de novembro, ela conta com um novo livro do Marcelo Busto, que eu vou abrir aqui para vocês em primeira mão, para vocês verem esse livro que vai ser enviado, que é o Repensar Marx e os Marxismos, do Marcelo Busto, que tem um texto de orelha do Michel Lowy. O Repensar Marx e os Marxismos, guia para novas leituras, é um livro no qual Muss reconstrói com rigor textual e historiográfico etapas da biografia intelectual de Marx ainda pouco conhecidas ou mal compreendidas, como por exemplo sua formação cultural durante a juventude, os estudos de economia política, os primeiros esboços do que viria a ser os escritos de O Capital, assim como a divulgação e a recepção de alguns de seus principais trabalhos, como por exemplo os manuscritos econômico-filosóficos, o Manifesto Comunita e os Grundins. O assinante do Armas da Crítica que assina esse mês vai receber também esse brinde maravilhoso aqui, que é o nosso calendário 2023. Cadê? Pronto. O calendário 2023 é ilustrado com fotografias de revoluções sociais e revoltas populares. Então todo mês você vai ter ali imagens belíssimas de revoluções sociais e revoltas populares. Você vai ter os feriados, estão aguardados os feriados, mas também você vai saber um monte de efemérides, como por exemplo que em fevereiro, no dia 21, foi a publicação do Manifesto Comunista. Você também vai saber o aniversário dos nossos autores. Então se você estiver curioso ou curiosa para saber que dia que o Zé Paulo faz aniversário, você vai saber por aqui no ano que vem, você vai poder parabenizá-lo, vai saber que dia que a Virgínia faz aniversário e que dia faz aniversário Marcelo Musto, dentre outras informações muito úteis. Então isso está no calendário que vai ser enviado exclusivamente esse mês na caixa do Armas da Crítica. Você tem até o dia 15 de novembro para assinar e receber em primeira mão esse livro. Se vocês não assinarem até o dia 15 de novembro, vocês só vão poder comprar esse livro do Musto, maravilhoso, a partir do dia 16 de dezembro, ou seja, daqui mais de um mês. Portanto, não percam essa belíssima oportunidade. E não vou me estender, vou passar agora a palavra para o Carlos Hortman, que é o mediador desse encontro de hoje, que é professor e pesquisador na área de filosofia e de história, músico em sabática e jornalista militante. O Carlos vai conduzir nossa conversa com o Musto, que vai falar hoje pausadamente em espanhol, e o José Paulo e a Virgínia Fontes. Carlos, está contigo. Obrigado, Kim. Olá, comunidade da TV Doitempo, boa tarde a todos e todas. Antes de mais, gostaria de agradecer à editora por esse convite, por estar mediando essa atividade, no meu entender, com três grandes estudiosos e estudiosos e estudiosas de Marx, que é o professor José Paulo Neto, a professora Virginia Fontes e o autor do nosso clube do livro, Marcelo Mosto. O motivo dessa conversa é para falarmos desse lançamento, que é um trabalho, no meu entender, muito rico, muito provocativo, para repensarmos e tentar ter uma visão mais alargada do que são as formulações marxianas. E, nesse sentido, eu não pude ler toda a obra, mas recomendo vivamente que possamos ler com muito afinco. Antes de chamá-los para as suas intervenções, farei uma breve apresentação de cada um. A professora Virginia Fontes é historiadora, atua na pós-graduação de História do Estado Federal Fluminense e entrega o NIEP. Entre seus vários livros tem o Brasil e o Capital Imperialismo, a Teoria e História, e coautora também de Hegemonia Burguesa na Educação Brasileira, e apresenta vídeos e reflexões pertinentes na TV Boitempo. O professor José Paulo Neto nasceu em 1947 em Minas Gerais, professor emérito da UFRJ e comunista, amplamente considerado uma figura central na recepção de Lukács no Brasil e é coordenador da Biblioteca Lukács da Boitempo. Autor também de Marx e uma biografia, que saiu pela nossa editora em 2020. O professor Marcelo Musto é no campo da sociologia, em York University, em Toronto, no Canadá. É autor do Velho Marx e uma biografia e seus últimos anos, que saiu pela Reinaldi, em 2018, na Itália. Entre outros livros organizados por ele, a sua obra está disponível no seu site, marcelomusso.org, e foi traduzida mundialmente em 25 idiomas. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Virginia Fontes para a sua primeira intervenção, tendo mais ou menos 10 minutos. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Carlos. Daqui um abraço para quem está aqui organizando esse nosso encontro. A Lígia, o Kim, e um abraço especial para a Ivana. E dizendo a minha satisfação de estar aqui com esses dois grandes autores. O Marcelo Musto, que é um amigo querido que eu não vejo há vários anos, com o intervalo da pandemia, o que é uma tristeza. E o José Paulo Neto, a quem eu vi, mas não encontrei, né, José Paulo? A gente se viu muitas vezes durante a pandemia em eventos virtuais, mas a gente ainda não conseguiu se encontrar pessoalmente, ao vivo, nesse período que ainda é resquício, é pandêmico e que a gente vem arrastando há tanto tempo. Bom, é bem complexo falar desse livro. Esse livro é extraordinário. São dois autores, eu imagino que vai haver um debate interessante, porque são dois grandes pesquisadores sobre Marx. Esse livro é excelente, é uma leitura mais ou menos obrigatória. E o Marcelo tem uma característica, que eu acho que é este livro especificamente, que é muito importante, que é de fazer a leitura sobre alguns temas do Marx, que estão colocados em ordem cronológica, eles não estão desarrumados, e essa leitura historiciza o próprio texto do Marx. Marx. Então, ele vai tratando o Marx a partir dos diversos textos que agora estão sendo colocados à disposição dos leitores pela Mega. Isso traz uma contribuição que é muito original para o texto, para o livro do Marcelo, que é exatamente tentar retomar essa humanidade parte do criador. Esse processo no qual a produção intelectual vai se constituindo com tropeços, com dificuldades, com grandes acertos, com voltas atrás, com reconstruções e sempre com uma atenção absolutamente obsessiva pela qualidade do trabalho. Então, isso fica muito claro nos capítulos. Bom, tem muitos capítulos, mas especialmente na escrita do Capital, que é o capítulo, talvez, onde a gente vê o Marx sofrendo permanentemente com os adiamentos, com as dificuldades, as impossibilidades, mas essa é uma característica desse trabalho do Marcelo Musto, que é uma característica importantíssima, porque ele já está abrindo a porta para um novo tipo de leitura da obra de Marx, que é essa que vai comparando os diversos rascunhos, a correspondência, os processos de escrita, de ganho, etc. Mas o livro não se resume a isso, porque o Marcelo está sempre inquieto sobre as grandes questões. Então, cada capítulo desse livro é uma grande questão que ele está trazendo, eu não vou discutir. É cada uma, mas alguns exemplos importantes são o volume de leituras do Marx sobre a economia política, que em parte são menos lidos, menos acompanhados, mas que agora, estão disponíveis, o debate sobre os manuscritos econômicos filosóficos, eu vou deixar esse debate para o Zé Paulo Neto, a discussão da concepção de alienação em Marx e vários outros temas. Mas eu não quero. Então, é um Marx muito humano que sai da pena do Marcelo Musto, e ele mesmo diz lá no final, é um Marx que não é uma estátua, é um Marx que não é pétreo, é um Marx aberto à experimentação e aberto ao desafio que é agarrar o mundo, compreender o mundo, não apenas para compreendê-lo, mas para superar o capital, para transformá-lo. Então, é um livro de leitura obrigatória. Eu devorei o livro, mas recomendo que leia com devagar e com calma. E agora eu vou fazer duas questões para o Marcelo, só duas, eu fiz aqui dez questões, claro, porque a gente é sempre exagerado, mas eu vou ficar em duas questões que têm a ver, em parte, com a questão da alienação, mas, sobretudo, com o tema que eu venho trabalhando bastante, que é a questão das expropriações. O Marcelo tem um capítulo excelente sobre evitar o capitalismo, é o título do capítulo, com ponto de interrogação, que é um debate, aquele formidável debate do Marx sobre as comunas camponesas russas e da necessidade ou não de expropriá-los para tornar possível uma revolução, e as respostas do Marx, que são respostas realmente brilhantes. E no qual Marx vai dizer que não, que não é uma imposição histórica a expropriação para que a gente possa ir além do capital, que cada caso precisa ser estudado, etc., e que as leis que ele estuda, Marx, inclusive as leis históricas da origem do capital. São leis históricas, são leis tendenciais e não leis naturais. Mas a questão, e a questão que eu quero trazer é que eu concordo inteiramente com a maneira como o Marcelo colocou o debate, eu vou um pouquinho além. Vou provocar o Marcelo. O que acontece é que as expropriações não cessaram, nem na expansão dos países capitalistas, nem mesmo nos processos dos socialismos reais, nem na antiga União Soviética, nem na China. E essa é uma das questões que me parece essencial quando a gente pensa, é possível curto-circuitar o capitalismo? Ela é essencial, a meu juízo, porque exatamente como pensa o Marcelo, capitalismo não é uma economia, é uma economia, é uma relação social. Considerar o capitalismo como uma economia é o primeiro, eu diria que é a fetichização ou alienação intelectual, é a perder de vista as condições históricos sociais desse processo. Mas então o debate que eu acho que permanece, que está colocado no texto, na relação com os camponeses, hoje precisa ser colocado, por conta do título, o capitalismo é desnecessário, por conta do título, desse título, em que medida nós podemos considerar países periféricos como capitalistas, ainda que não compartilhe das modalidades dos países centrais, na produção de tecnologia, na produção de conhecimento, na produção bélica, na condição bélica, etc. E se essa discussão que remete às expropriações, remete, portanto, à produção massiva de seres sociais necessitados de vender sua força força de trabalho, que é feita por uma mão com o capital, e na outra mão, o capital, em parte, utiliza essa força de trabalho diretamente, para extrair mais valor, em parte, utiliza essa força de trabalho como maneira de rebaixar o valor do conjunto da força de trabalho, isso é, se a gente, de fato, não precisa hoje pensar o capitalismo para além dos países centrais, exatamente como relação social e não meramente como uma economia, como você mesmo mostra, todo o trabalho do Marx, para fazer a crítica política dessa economia política, que era, de fato, o conhecimento para expandir as relações sociais capitalistas e, sobretudo, para justificar e legitimar as formas sociais do capital e a exploração do mais valor. E é lógico que essa questão se liga à interrogação sobre o capitalismo hoje, em que muitos acabam falando do fim do trabalho, ligando o trabalho ao emprego, a um contrato de trabalho, desconsiderando a atividade e, sobretudo, a relação, desconsiderando a relação da sujeição social dos seres sociais ao capital, ainda que sem a mediação do contrato de trabalho, o que vem se expandindo numa velocidade enorme, no mesmo compasso em que prosseguem as expropriações, tanto do povo do campo, quanto expropriações, agora já, dos citadinos ou urbanitas, ou o termo que a gente queira dar, para essas populações como nós, urbanas, cujas sucessivas gerações se veem privadas de direitos, de contratos de trabalho e agora submetidos a processos cada vez mais distanciados, pelo menos na aparência, de um patrão, se vendo como empreendedoras exatamente no momento em que estão vivendo a sujeição mais brutal e mais absoluta a essa potência do trabalho morto, convertido em forma de exploração do trabalho vivo. Isso é um comentário, é uma provocação que eu sei que não é o seu texto, Marcelo, mas eu não posso me furtar, eu já estou no meu dez minutos e eu quero de novo parabenizar Marcelo e estou muito curiosa, Marcelo, porque é o nosso Marcelo, é muito curiosa para ouvir Zé Paulo, nosso mestre comum. Obrigado, professora Virgínia. Antes de passar a palavra para o professor Zé Paulo Neto, quero reforçar para quem está participando no chat aí no YouTube, posso mandar suas perguntas, que isso vai enriquecer o nosso debate. Então, professor Zé Paulo, o senhor tem aí mais os seus dez minutos de introdução. Boa tarde a todos, a quem nos vê, a quem nos ouve. Eu quero dizer que eu detesto participar de tudo por via virtual. Eu quero sentir o calor das pessoas, dos amigos, dos adversários, mas, de qualquer jeito, eu quero dizer que eu estou muito feliz e agradeço o convite da Boitempo para participar dessa mesa com a minha queridíssima Virgínia, que desde o início da pandemia a gente só se vê, não se abraça, não se beija, do meu caro Carlos, que eu suponho que esteja lá em Lisboa, onde eu estive com ele muito rapidamente em março, e reencontrar o musto, que eu também não vejo e não abraço desde antes da pandemia. É claro que eu ainda estou respirando, creio que todos, as novas brisas que oxigenam o Brasil foi uma derrota eleitoral do projeto proto-fascista ou fascista que nos ameaçou durante quatro anos. Foi uma derrota eleitoral. Não foi a derrota do que essa ameaça continua a representar para o povo brasileiro. Mas a gente já venceu uma etapa e certamente continuaremos combatendo. Olha, eu não tenho pergunta nenhuma para fazer para o musto. Eu quero começar evocando algo que sempre me ocorre em diversas situações da vida, da vida intelectual, do dia a dia. É uma frase do Mário de Andrade, quando ele se referia, numa célebre conferência dele, dos anos 40, sobre o modernismo, e ele dizia o seguinte, o passado não é exemplo, o passado é lição. Esse mote, eu o transfiro claramente para o trabalho que o musto vem fazendo já há cerca de duas décadas em torno de Marx. e é sobre esse trabalho que eu quero me deter por alguns momentos. O mundo é, como dizia Camões, é cheio de contradições. Na entrada, final dos anos 80, entrada dos anos 90, do século passado, houve a implosão da antiga União Soviética, o muro de Berlim caiu. Eu sempre digo que o muro caiu para o lado errado, mas, lamentavelmente, caiu. O muro caiu e nós enfrentamos uma conjuntura, eu diria, das mais contra-revolucionárias desde o Congresso de Viena. Desde o Congresso de Viena, o mundo, lá em 1815, o mundo viveu conjunturas restauradoras, reacionárias. Mas eu diria que a conjuntura política que se abre na crise do capital dos anos 70 do século passado abriu o caminho para uma conjuntura política extremamente contra-revolucionária. E, curiosamente, na sequência dessa conjuntura política reacionária, que derruiu claramente os partidos comunistas, os partidos de esquerda, transformou os partidos social-democratas em sócios da gestão neoliberal do capitalismo contemporâneo, no meio de tudo isso, Marx foi recolocado no debate, pelo menos no debate acadêmico, Eu me refiro ao papel que veio e vem desenvolvendo a famosa edição Mega II do consórcio que edita as obras, provavelmente, completas, de Marx e Engels. Eu diria que há uma geração de estudiosos que eu chamo de geração Mega II. Em primeiro lugar, chamando a atenção para a importância absolutamente filológica desse empreendimento, realizado por especialistas de vários países, com o objetivo de restituir a fidelidade máxima possível às edições de Marx e Engels. Sob esse aspecto, eu estou convencido que a Mega II está cumprindo um papel extremamente importante. Mas, ao contrário de pensadores mais jovens, e quem lhes fala está às beiras de completar 75 anos, portanto, eu posso ser quase pai do Marcello Musto. Eu tenho algumas reservas a fazer a Mega II, porque eu acho que ela inaugurou um ciclo de marxólogos, figuras que são capazes de descer a minudências da textualidade de Marx e Engels. E esse mergulho e essas minudências são absolutamente importantes. Mas que tem um olhar que, penso eu, corre o risco de olhar Marx como uma figura do Museu da Genealogia do Pensamento Contemporâneo. Marcello Musto é da geração que eu chamo de Mega II, mas ele tem uma peculiaridade. E é isso que eu quero ressaltar. Eu até nem sei se ele, ele vai ter chance de falar, concorda com as minhas observações. Eu diria cautelosas com relação a Mega II e a geração que dela sai. Mas o Marcello Musto, que já é conhecido do público brasileiro, atenção, a antologia dele sobre a primeira internacional, que saiu pela Boitempo, o belíssimo livro sobre o Marx Velho, que também saiu pela Boitempo, por artigos e prefácios que ele vem publicando no Brasil em revistas especializadas, ele já é conhecido do nosso público. Eu diria que ele não precisa de apresentação. Mas eu diria que é importante ressaltar uma particularidade que a mim me parece essencial do trabalho do Marcelo, do Marcello Musto, no interior da geração que eu chamo a geração Mega II. É que Musto não padece do viés do academicismo. Ele não tem um olhar sobre Marx, que é um olhar que entifica a reflexão de Marx. A visão, a concepção e o trabalho do Musto não são vítimas de vieses academicistas. Todo o trabalho do Musto, e eu diria que eu conheço bastante parte do trabalho dele, não é? Esse livro que está sendo lançado pela Boitempo, que eu acho que já tarda aqui, e eu o tenho desde a sua edição italiana de 2011. Todo o trabalho do Musto é recuperar filologicamente o Marx para fazer dele um instrumento de pesquisa e de compreensão da sociedade contemporânea. Por isso eu citei Mário de Andrade, que certamente o Musto não conhece nem tem a obrigação de conhecer. O passado não é exemplo, o passado é lição. Todo o trabalho do Musto, todo, embora tenha os traços da excelência acadêmica, o leitor desse livro vai comprovar claramente esse rigor próprio da excelência acadêmica, não reduz o pensamento do Marx a um monumento filológico. Boa a ideia de lançar na coleção as armas da crítica. Eu acho que é aí que está o lugar adequado para a reflexão de Martí e Lomostro. Ou seja, é uma reflexão que, com todo o rigor acadêmico, vai muito além da redoma universitária. O discurso de Martí e Lomostro é límpido, é claríssimo, tem uma enorme articulação lógica, mas, sobretudo, ele é credível e audível para os não especialistas. Nesse sentido, eu quero enfatizar a importância da leitura desse livro e do seu lançamento no Brasil. Trata-se de um ensaio policromático, é uma espécie de polifonia em torno de textos capitais de Marx, feito com rigor acadêmico, mas com o objetivo, tendo como alvo municiar o leitor que disponha de alguma capacidade crítica para pensar a realidade contemporânea e atuar no sentido da sua transformação. Eu creio que essa é a peculiaridade que a mim me chama a atenção no já, eu diria, alentado e volumoso trabalho do Mosto. É uma pena que só agora estejamos traduzindo, eu diria que com algum atraso, eu diria de mais de dez anos, a edição de pensar Marx. E atenção, os marxismos. Isso me parece importantíssimo. Eu sou um velho bolchevique, como todo mundo sabe, e, aliás, impenitente. Mas é preciso focar a tradição marxista não como uma sinfonia, mas como uma polifonia. Não existe, salvo no discurso político-eleitoral, o marxismo. Existe uma tradição intelectual para a qual, ao longo dos seus trabalhos, Mosto está sempre muito atento com rigor, mas com uma atitude intelectual que me parece a mais recomendável. É extrair não exemplos, porém lições. Então, nesse sentido, eu posso me sentir muito gratificado com a publicação dessa obra, que eu utilizei várias vezes na biografia que eu escrevi no Marx. eu aprendo muito quando leio com este, eu me permitiria dizer, jovem da geração Mega II, aprendo muito com ele, porque os textos do Mosto têm uma qualidade que é essencial. mais que oferecer respostas, eles estimulam a dúvida, o questionamento, a preocupação em ir mais além da textualidade. Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar bom tempo, cumprimentar o meu querido Mosto, a quem eu não abraço já tem alguns anos, antes até de perder o contato pessoal com a Virgínia. Eu quero saudá-lo e dizer que, não só no meu coração, mas, sobretudo, na minha cabeça, ele tem um lugar de destaque entre os jovens pesquisadores que estão nos ajudando a nos aproximar mais de Marx, não como exemplo, mas como lição. Muito obrigado. Eu acho que eu não fui além dos meus dez minutos, hein? Não, foi onze, foi onze, foi onze. Obrigado, professor Zé Paulo Neto. Agora, passaria a palavra para o professor Marcelo Mosto, terá um pouco mais de tempo, uns 15 minutos. Ele falará em espanhol, falará pausadamente para que todos possam compreender. Tenho a palavra, professor, fique à vontade. Muito obrigado, Carlos, e muito obrigado a Boitempo pelo convite, e estou muito contento de estar no clube de armas da crítica, e que o meu último livro, o Terço com o Boitempo, foi publicado nesta importante iniciativa editorial. e claramente agradeço muito a meus colegas, meus amigos, Virginia e Zé Paulo, que hoje vou chamar Zé Paulo e não maestro como agro generalmente. tenho pouco tempo, e também tenho que fazer o esforço de falar lentamente, que é muito difícil para mim, sendo um napoletano, um trabalho no Canadá, e geralmente, como Zé Paulo disse, me gosto de falar com compasão e com calor. Intentaré dividir esta intervenção em duas partes. Na primeira parte, queria falar um pouco sobre o subtítulo do livro, que seria Guia para novas leituras, e dar um pouco de informações para ter um debate com notícias sobre o que está acontecendo hoje sobre a investigação de Marx no mundo. E na segunda parte, vou apresentar um pouco meu texto voltando algumas das coisas que me indicaram e perguntaram Virginia e Zé Paulo. em um livro que publicou no ano 2010 e que foi publicado no espanol também se chamava De Regreso a Marx, eu fiz um estudo coletivo, um livro coletivo sobre o Marx Revival, sobre esta redescubrita de Marx entre 2000 e 2010. E este é um tema que foi sempre muito importante para mim, estudiar a recepção de Marx, e estudiar a recepção de Marx com esta mirada polifônica, como nos disse Zé Paulo. Então, estabelecer relações e convidar colegas desde diferentes disciplinas e países a ajudarnos a entender o que é Marx hoje, o que é Marx que lê hoje no mundo, hoje também no passado, e quais são as principais tendências sobre a leitura de Marx. Isto é algo que, depois da crise econômica de 2008, ainda na América Latina, e havia passado um pouco antes, se fortaleceu. E temos um aumento significativo de publicações sobre Marx em muitas partes do mundo. E o que eu vou fazer nos próximos cinco minutos seriam uma recolução do debate sobre Marx territorial e temática. Onde se lê Marx? O que tipo de Marx se lê? E o que diferença tem isso com respeito aos debates dos anos das décadas passadas? E, no final, vou tentar dizer por que talvez algumas partes podem ser interessantes para contribuir a este debate. Aún na América, começando com a primeira parte do mundo, ouvindo os comicios de Trump de ayer, ou um livro muito importante que vendeu um milhão de copias, que era American Marxism de Mark Levin. Parece que os Estados Unidos estão em uma, como disse Trump, uma ditação socialista e comunista, há um crescente conservadorismo nesta sociedade. E isto é muito característico nas universidades. Nas universidades norte-americanas podemos observar um processo de expulsão dos acadêmicos marxistas que responde a diferentes resultados. O primeiro é uma questão generacional, o segundo é uma neoliberalização da universidade que também significa que agora os professores são contactados não por departamento, e isto significa por qualidade, mas por administração, e isto significa seguindo outros principios políticos ou também de contratar pessoas que possam levar dinheiro para a universidade, nós temos agora uma condição onde há um ou dois professores marxistas nas universidades norte-americanas. A universidade onde eu trabalho é um exemplo de isto, porque nós tínhamos professores, colegas marxistas, marxistas militantes, não só marxistas acadêmicos, que é o único que nos interessa, como Leo Penich, como Ellen Mike Simpult e outros, e agora a York University está virando em outra direção, é um exemplo de muitos outros que poderia ser. é verdade que em Norteamérica há um movimento de jovens que se estão acercando ao socialismo e isto é um fato positivo, mas também eu invitaria os colegas, os companheiros que nos escutam a entender o que poderíamos chamar como uma peligrosa hegemonia que este socialismo poderia difundir no mundo, me refiro à importância de Jacobin e outras publicações similares que, claro, às vezes dão muita importância a pessoas que estão a favor da guerra, que apoiam a guerra, que estão no mesmo partido de Joe Biden e isto seria algo muito complicado e, claro, um passo atrás, eu penso, se se compara isto com a influência do marxismo europeu da América Latina que foi tão importante nas décadas passadas. Na Europa, esta redecubrita de Marx pode ser fotografada em países como Itália, como França. Nesses países não se publicou um livro sobre Marx, quase, eu diria isto, ou livros de Marx para dois décadas, mais de dois décadas, entre a fin dos anos 80 e 2008, 20 anos, as publicações de Marx ou sobre Marx foram muito pouco relevantes, e falo de países onde o marxismo nos anos 60 e 70 era a cultura política mais importante no país, na universidade, nos centros culturales. Agora não é assim e Marx volta a ser discutido, debatido também em países como España, Portugal, o centro de Europa, como Inglaterra também. Ao contrário, temos uma tendência muito negativa em países como Alemanha, como Holanda, que são também países onde se quedam centros de investigação da obra de Marx e onde estão os manuscritos de Marx, não há professores, não há jovens intelectuais, são muito poucos que trabalham Marx, o marxismo na universidade, e isso significa uma influência negativa que vai sair nas próximas décadas nos jovens. E na Europa temos sobretudo uma debilidade na esquerda europeia, uma debilidade que temos visto muito bem, claramente, quando com humilidade, se posso utilizar esta palavra, temos visto que só uma parte pequena dos deputados da esquerda anticapitalista, da esquerda radical europeia, votaram contra a guerra no parlamento europeu, a maioria votou em favor ou se abstuou. A exceção seria a França insumis, por exemplo, na França, mas há um problema muito forte, em particular no est de Europa, onde é muito difícil voltar a retomar um discurso sobre marxismo, sobre socialismo. O panorama na Asia é um panorama muito interessante. em um país como Japão, onde já existia esta escola filológica que Paulo nos descrito também, agora que esses viejos samurais dos estudos sobre Marx, que tão contribuindo, sobretudo, à crítica da economia política marxista, se ven como ajudados desde uma nova geração. E o caso de Koei Saito, que é um autor que também foi traduzido no Brasil, publicado por Lavoitempo, é um autor que publicou um livro que vendiu mais de meio milhão de copias na Japão, e ajudou muito a retomar o discurso sobre Marx e os marxismos em uma parte do mundo onde um pensamento conservador havia sido absolutamente hegemônico nas últimas décadas. E em países como Sud-Corea também há uma uma muito combativa geração de estudiosos. Às vezes parece que há mais livros que se publicam neste país em Sud-Corea que os estudiosos que lêem. Mas isso ajuda para que esta tradição marxista siga. Ao contrário, Marx não existe nos países socialistas. Marx não se pode publicar em países como Norte Coreia e em países como Vietnã. Livros de Marx com dificuldade, mas se podem publicar em Irã ou Saudi Arabia, mas não por exemplo em Vietnã, onde o governo tem o copyright de Marx e não o publica e não autoriza publicações de novos livros sobre Marx. É uma paradoja que nos ajuda a pensar algumas de as tragedias do siglo XX. E depois há China, que é um país muito interessante, porque é um país onde se estão traduzindo muitas obras e o marxismo se está entendendo de esta forma plural, limitadamente plural, sino plural, mas se encontra Marx somente nas facultades de filosofia. Não se encontra Marx ou Marx quase, se não completamente desconocidos nas facultades de economia política. E isto parece muito similar ao que aconteceu há algumas décadas nos Estados Unidos ou também na Europa. Há muitos departamentos de marxismo, há muitas facultades de marxismo, mas nesses lugares se faz sobretudo o pensamento de Xi Jinping. E eu me atreveria a dizer que há menos Marx em os manuales de marxismo da China de hoje que nos manuales da União Soviética ao tempo de Stalin. seja, tem que tomar tudo isto com grande atenção e tem que entender que na China há um melting pot entre marxismo, leninismo, nacionalismo, patriotismo e também valores antigos de da cultura tradicional China. E por fim há outro país onde o marxismo jogou um papel significativo até alguns anos, até há poucos anos, que é a Índia, que teve uma tradição muito importante, e me refiro só a um estado de Índia, o Bengala do Oeste, onde os comunistas estavam no governo 34 anos, mas sofriram derrotas dramáticas nos últimos anos, dramáticas, seguiram um modelo econômico muito próximo ao neoliberalismo que foi utilizado na China, e, sobretudo, utilizam um marxismo, na minha opinião, muito dogmático, demasiado dogmático, muitas vezes, demasiadas vezes, eu entendi, eu escuto líderes dos partidos comunistas indianos, falar de um socialismo que solucionará automáticamente outros problemas, como, por exemplo, o problema de Kasta. Esta leitura de Marx é uma leitura muito limitada e muito problemática, que eu penso que temos que revisar, e podemos fazer esta revisão ajudando-nos com esses documentos, novos materiales e novos estudios que estão surgindo nos últimos anos. Não falo de América Latina, porque vocês conhecem muito bem a condição nesta parte do mundo, e volvo muito mais rapidamente à segunda parte, que seria a discussão temática sobre Marx. Qual é o Marx que se leia, e como foi considerado, como é considerado Marx nesses anos? Em Norte América, eu vejo que está chegando uma onda muito conservadora na universidade, e esta onda conservadora eu não vejo chegar somente desde a direita, sino vejo chegar fortemente desde sectores liberais ou progressistas da universidade, que han feito algumas coisas importantes e significativas, e que temos que considerar a grande importância dessas, mas quando abriu discursos como a decolonização da política, a decolonização da sociologia, etc., etc., ajudaram a ser uma tabula rasa do pensamento político, estão afirmando que não ler os clássicos, ler os clássicos é uma coisa inútil, e que Voltaire, Hegel ou Marx são autores blancos, europeos, racistas, eurocêntricos, e que não entendam a complexidade do capitalismo ou da sociedade. Marx, quando é considerado em forma positiva, é considerado como um autor limitado ao conflito, só ao conflito entre capital e trabalho. É por isso que eu escrevo o livro Ovejo-Marx, The Last Years of Karl Marx, porque eu queria mostrar isto, e agora estou seguindo com um trabalho de investigação muito difícil, mas eu penso muito importante para mostrar como já antes de Marx e depois de Marx, o pensamento socialista, o movimento obrero, tem temáticas como a emancipação de gênero, a ecologia, a oposição ao colonialismo, e como estas são palavras fundamentais que vêm desde o discurso do movimento obrero. Uma parte deste trabalho já foi publicada no Brasil, na antologia sobre a primeira internacional, que é uma antologia que mostra claramente como com muitas dificuldades, muitas contradicções, o socialismo nunca foi só economicismo. Muito claramente isto, não só para os pensadores socialistas e Marx sobre todo, mas também nas formas políticas, nas forças organizadas, políticas e sindicales. Então, isto é um elemento de preocupação que eu vejo chegar e que vejo que toma muita importância também na esquerda e também na esquerda radical, esta ideia de não ler os clássicos, não entender os fundamentos da sociedade e tratar a Marx como os outros. O segundo uso perverso de Marx, que em países como España é muito importante, que em países como Itália também tem um desenvolvimento e que está chegando, eu penso, se não sou mal informado, também na América Latina, é esta ideia do rogibardismo, este uso de Marx com palavras e formas completamente diferentes da realidade. Vocês me entendem, se abram esta palavra, rogibardismo, e isso é um perigo muito importante, que outra vez, nós temos que priorizar e lutar contra, e olhar a importância que Marx deu a categorias como a migração, é uma excelente possibilidade para lutar contra isso. A Mega 2 foi importante, e eu posso dizer que todas as coisas que disse São Paulo, são coisas que estou de acordo, e eu adicionaria uma coisa mais, eu adicionaria esta ideia que eu sempre luchado, me peguei contra, a ideia que a generação passada que a leído Marx não entendia bem, porque faltava esta obra ou este quaderno de nota que se publicou nos últimos 10 anos, ou esta coisa um pouco ridícula que eu chamo o drama da Discovery, que cada vez que há uma nova se fala de um novo Marx, de um Marx desconocido. Eu penso que se há algo que pode ser útil aos leitores de Boitempo, aos leitores de Marx no Brasil, é olhar neste livro muito modesto, neste livro muito limitado que eu estou publicando, que se chama Repensar Marx e Marxismo, também porque no Club Armada da Crítica só te dão 300 páginas e não se pode escribir mais, é o hecho que o tema de mirar a Marx com esta forma de Marx desconocido ou unknown Marx, como dizia Martin Nicolaus em en ensaio muito famoso que acompanhou a primeira publicação da tradução em inglês dos Grundrisse na América, nos Estados Unidos, na Inglaterra em 1973, isto se completado quando de anos 70, o antropólogo cráder publicou os manuscritos antropológicos de Marx, os manuscritos de etnografia de Marx, que são as coisas muito importantes sobre as quais Virginia chamou a atenção. Depois disso, a mirada sobre Marx, entender a Marx, claro que é sido melhorada, claro que agora temos esta coisa preciosíssima, que é ler os quadernos, as notas de leituras de Marx, claro que agora podemos mirar a correspondência de Marx a Engels, não só lendo as cartas que eles escrevieron, mas também lendo as cartas que eles recebieron para entender mais este processo de aprendimento de Marx e de Engels que nunca foi um processo de aprendimento meramente acadêmico, meramente feito na biblioteca do British Museum, mas sempre foi um processo de aprendimento político. Isto aconteceu na primeira internacional, para falar só da segunda fase da vida de Marx, isto aconteceu com a Comuna de París e isto permitiu a nós e a nós hoje de falar desta questão da desespraviação, da alienação que Virginia mencionou antes e sobre a qual eu sinto muito, claramente, eu só vou falar um minuto e depois seguimos com a conversa e o que eu adiciono sobre este tema com respeito a publicação de Oveio Marx foi a descoberta de Marx de um autor muito importante. Se Paulo não vai encontrar essas coisas no livro italiano que ele tem em suas mãos porque esta versão portuguesa é algo que eu revisito e escrito também para a edição espanhola e portuguesa que saem este ano. Então, é um capítulo que não há. Mas é um capítulo que eu penso muito importante porque Marx foi capaz de entender graças a Tchernichescu graças a este sociólogo populista ruso e populista ao tempo significava um anticapitalista de esquerda que se pode passar desde uma fase econômica à outra sem naturalmente seguir toda a linha de desenvolvimento econômico e, por tanto, político, social e cultural. Nova Zelanda, escreve Tchernichescu, não tem que esperar 200 anos para que o liberalismo se desenvolve e as mercancias puedan circular como passou na Inglaterra nos séculos antecedentes à revolução industrial e Marx por esta razão indica a possibilidade uma possibilidade que é sempre históricamente limitada, a possibilidade de saltar uma etapa da história da humanidade sempre porque o capitalismo se está desenvolvendo em outra parte. O sea, Virginia, Marx nunca voltou a ser um novo Bakunin, um novo Ertzend. que pensa o papel fundamental que o desenvolvimento capitalista fez para a humanidade como tentado de demonstrar em um capítulo de Oveio Marx. Volvendo ao tema de Sepaulo e volvendo a questão dos estudos sobre Marx, das novas leituras de Marx. Eu penso que temos a possibilidade de voltar a um autor e com isto, Carlos, vou terminando em um minuto, voltar a um autor que não é naturalmente diferente, completamente diferente, outra coisa do que conhecíamos antes e claramente não pode ser relegado ao museu do pensamento político ou ao museu dos racistas eurocêntrico, como nos dizem os liberais às vezes abaixo da bandera e do progresso em Norte América ou em outras universidades. Isto Marx, este Marx que estamos descobrindo graças às suas perguntas, Sepaulo, graças para dizer isto, porque nesses quadernos de notas nós encontramos as perguntas de Marx, a autocrítica de Marx, que como Sepaulo me ensinou, lendo seus livros, é elemento fundamental do pensamento de Marx, é a capacidade de ler, de aprender, de não estar satisfecho, e por esta razão Marx leiu a Tchernicheschi, porque Marx se não tinha esta componente, não ia a focalizar-se no rosto, na necessidade de aprender o idioma rosto em 1969, quando tinha que trabalhar ao completamento do segundo livro do capital. Então, com estas anotações, nós temos as perguntas, a autocrítica, e sobretudo temos um Marx que fala de muitas questões com as quais antes nunca foi relacionado, ou foi relacionado de uma forma, a mim parece, queridas Virginia, querido Sepaulo, muito equivocada. isso é um Marx que fala de migração, isso é um Marx que mira o que passa na Califórnia em 1877, o racismo contra os trabalhadores chinos, e escreve que esta questão é central. Nós já sabíamos isso, graças ao debate na primeira internacional entre obreras e obreros ingleses e irlandeses, e agora encontramos mais. E, Virginia, esta questão das desapropiações é algo que nós encontramos na análise que Marx está fazendo de muitas outras sociedades. Eu leí coisas interessantíssimas que Marx escreve sobre Austrália, sobre México, sobre Indonesia, e, sobretudo, em relação a Argelia, onde Marx escreve claramente que tem que se oponisse à presença francesa na Argelia. Havia sido interessante mostrar essas cartas aos comunistas francesas mais dogmáticas do da tempo do que esta presença vai destruir a forma de comunidade, vai introducir nas relações humanas, neste capitalismo como relação social, que Regina nos indicou de uma forma tão linda, tão boa, em poucas palavras, e vai destruir a possibilidade de construir o comunismo, o socialismo, que claramente, vou repetir uma vez mais, não tem nada que ver com elementos prehistóricos das sociedades que existiam antes. É uma potencialidade, é uma possibilidade que Marx deixa como uma porta aberta se há condições históricas e políticas que se manifestam. Ayer, em 1881, em relação à Opsina e a Vera Zasuric, hoje, em Bolívia, com o governo e os movimentos sociais de esquerda, por exemplo. Para terminar, por que ler a Marx, se, Paulo, nos has dito, pesquisa e compreensão da sociedade contemporânea, nesta forma de polifonia, nesta forma de pluralidade, temos que fazer muitas coisas mais, porque temos que pensar que o capital agora não é este livro com três tomos que a geração de Virginia de Zé Paulo conheceu, agora é um livro infinito, inacabado, que quando você o terminas de ler, você tem que começar novamente desde a introdução de 1857 em 15 volumes. E se entende também por que o pobre Engels ha fatigado tanto e tem que esperar tanto para publicar esses manuscritos. Nós precisamos de nova antologia sobre o pensamento de Marx, precisamos entender melhor a recepção de Marx no mundo. O que significa a palavra Marx em 1920 neste país? Significa um texto que não seria o manifesto do Partido Comunista, mas em outra década, em outro país, Marx significa os manuscritos econômicos filosóficos de 1844. E em meu livro tentado criticar esta sobre-exposição, esta importância exagerada do jovem Marx que tem para ser somente um exemplo. Mas, sobretudo, e com isso termino, nos dão me disseram a mim quando eu tinha 20 anos, 22 anos, que como militante político sentia a necessidade de ler a Marx, porque, claro, São Paulo, por isso eu passei 20 anos em em que de marx, de marx, porque, porque me disseram, não só que Marx perteneci ao passado, como hoje estão tentando dizer, Marx é só para os eurocêntricos, só para os blancos, só para os machos, etc., etc., tem que derrotar esta vulgada, mas a mim me disseram que tudo havia sido já escrito e dito sobre Karl Marx, e me parece muito claramente que não é assim, me parece que nos próximos anos vão florecer muitos novos debates e estudos sobre Marx, e o que a mim me interessa mais é rescatar não só o Marx da crítica da economia política, que foi tão debatido e com razão e com alegria depois do 2008, mas o Marx político, e para ler e entender o Marx político tem que estudar, tem que concentrar com muita atenção nessas décadas dos anos 60, dos anos 70. Eu penso que Marx, que se abrem estas novas questões que eu menciono antes, ou muitas outras, como a liberdade individual, como a emancipação de gênero, como a importância da tecnologia, etc., eu penso que este Marx será muito útil para revisar, para construir críticamente, sobretudo para criticar a Marx, para completar a Marx, mas isso Marx nos serve para escrever o novo programa da nova sinistra esquerda anticapitalista, que temos que construir. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo Mosto. Tivemos algumas questões aqui, eu primeiramente quero fazer uma que eu, por ser um hegeliano, sou suspeito, mas eu acho que seria interessante colocarmos aqui um debate, do que foi descoberto, muitas aspas da Mega 2, o que se encontrou que pode nos ajudar a compreender tanto essa relação entre o Marx e o Hegel, que eu acho que é muito cara, pelo menos para mim. E aí eu queria ler, antes de ler, eu queria colocar um outro elemento que eu escrevi, mas esqueci, que é que o professor Marcelo Mosto puxou que é a ideia do jovem Marx, do velho Marx, que isso é um debate que divide o marxismo de um modo geral, acho que se pudesse aprofundar esse ponto também seria importante. E a outra é a pergunta do Vitor Mendes, que diz o seguinte, como ensinar o marxismo para quem mais precisa? Os pobres sem consciência de classe e com pouca instrução. Eu só diria que acho que todos nós usamos do Marx, não é só os pobres sem consciência de classe. Então, essas seriam essas duas questões e mais ou menos uns quatro minutos para cada um responder. Eu começo com a senhora Virginia Fontes novamente, pode ser? Eu queria agradecer, nesses quatro minutos, agradecer essa bela palestra do Mosto de estar acompanhando com ele lentamente, que é realmente alguma coisa rara, lentamente, esse processo de trazer o Marx com o máximo que esse Marx tem para oferecer para esse projeto hoje. E eu vou me concentrar principalmente na pergunta do Vitor Mendes. e eu acho que quem está assistindo à palestra está observando que é possível falar de Marx, falar das grandes questões de Marx com um público muito maior do que aquele que a gente está acostumado ou imagina. É lógico que tem um grau de complexidade que a simplificação do marxismo de manuais é péssima, mas qualquer trabalho que traga a clareza das contradições e traga o elemento central, que eu acho que é esse que o tempo todo o Marcelo aponta, de que capitalismo é uma relação social, é uma relação de produção da vida entre seres sociais e natureza, e é nessa relação que foi analisada historicamente pelo Marx como processo contraditório e como contendo possibilidades que dependem da luta e dependem do engajamento sociopolítico, cultural, etc. Então, nós temos bastante experiência de curso, eu, Zé Paulo, Marcelo, de cursos para os mais diferentes níveis de público. E isso mostra para a gente que a simplificação ou o simplismo é sempre péssimo para a divulgação do Marx, porque a vida social não é simples, ela é complexa, ela exige que a gente toque nas questões candentes das contradições. E o que é surpreendente é que quando a gente toca nessas contradições, o público, letrado ou não letrado, sente. O Gramsci, aliás, tem uma expressão que é uma expressão muito interessante, que é essa conexão entre o sentir e o pensar. E como a gente constrói essa conexão entre o sentir e o pensar. E a leitura do próprio Marx, e eu lembro, obviamente, do texto de grande difusão do Marx, que é o Manifesto Comunista, é o Manifesto do Partido Comunista, é um texto facílimo, é um texto de acesso fácil. Ele não tem nenhuma dificuldade aparente de leitura. No entanto, é um texto denso, é um texto altamente complexo. Da mesma maneira, como eu vou contar um exemplo, a gente fez cursos com turmas de movimentos sociais com alfabetização, algumas pessoas com alfabetização muito limitada, e que se encantaram por aulas do capítulo 1 do Capital, por exemplo. E que se encantaram acompanhando. Não é... Eu acho que isso aí depende de militância, de organização, de enfrentamento e de pesquisas e livros como os do Marcelo e eu vou dizer do José Paulo Neto, cuja biografia é uma obra-prima, é um trabalho de fôlego com essa biobibliografia entremeada que é a característica e a marca do trabalho do José Paulo. Isso não significa que esses livros sejam imediatamente, instantaneamente acessíveis a todos. Isso se trata de uma construção, mas os dois livros são acessíveis. O José Paulo tem excesso de nota nesse canal. Umas notinhas. com um numerinho que a gente não consegue nem enxergar, tem de procurar um número com a lente, mas o livro, o livro do mosto que a gente está, do Marcelo, que a gente está comentando agora, é um livro que se lê com muita... É... Está aqui. Com muita tranquilidade. E até porque ele está trazendo as questões, é um texto escrito em uma linguagem muito clara. ele está trazendo questões, ele vai atualizando as questões na própria medida que está apresentando o problema. Então, acho que essa é uma tarefa, é uma tarefa permanente, é uma tarefa da formação política, é uma tarefa constante. E ela passa da pesquisa, passa da publicação, passa pela militância mesmo, pelo engajamento na militância e pela certeza de que não é a simplificação que vai resolver o nosso problema. Na verdade, nós temos de enfrentar tanto o mundo complexo do ponto de vista da compreensão quanto o mundo complexo do ponto de vista da transformação. E eu acho que, se eu não me engano, o Marcelo, o Martiello, termina esse livro dizendo que a transformação é mais longa e complexa do que se imaginava para alguns, como se fosse alguma coisa no dia seguinte. E é esse processo que nós temos de enfrentar num mundo que perigosamente balança para o fascismo, para a bomba atômica e para a devastação ambiental. Um fascismo ambiental que a gente mal dimensiona. Eu não quero tomar muito tempo, quero ser rapidinho. Professor Zé Paulo, tem mais uns quatro minutinhas. um pouco com relação à questão do Vitor. Eu não vou respondê-lo, mas vou lhes dar um exemplo. Há uns seis anos atrás, lá na UFRJ, fez-se um convênio com o MST para uma turma de estudantes do MST. Eles fizeram o curso lá, através de um convênio chamado Pronera, Algo Assim. Depois das aulas estritamente curriculares, havia um tempo para discussão livre. E eu formei um grupo para ler alguns romances brasileiros. Notem, romances. Todos eles com alguma conexão às lutas camponesas. Eu me lembro, estava me lembrando disso agora, enquanto a Virgínia respondia. Eu me lembro que eu sugeri um romance que ninguém mais lê, O Tronco, do Bernardo Welles, que narra a luta camponesa nos anos 30 em Goiás. E sugeri, naturalmente, aquele que é santo do meu altar, que é Graciliano Ramos, Vidas Secas. Muito bem. Vamos nós discutir Vidas Secas. Eles viam o romance e depois tínhamos um circo, sem nenhum Paulo Freirismo, em que se discutia o romance. E havia uma mulher, eu até não vou dizer o nome dela, porque ela, nesses últimos anos, cresceu muito como militante do MST e é hoje uma personagem conhecida, que ficou calada o tempo todo. No fim da sessão, eu disse, fulana, você não leu o romance? E essa mulher me deu um dos mais ricos depoimentos que deixou a turma do grupo toda chorando, inclusive o professor. ela disse, é o primeiro romance que eu leio na minha vida. Ela começou dizendo isso. Mas eu quero dizer que não é um romance. É a história da minha família. Ela entendeu, e aí ela falou sobre o romance, ela entendeu mais Vidas Secas do que o fez meu querido Carlos Nelson. Estão passados dez anos desde a morte do Carlos Nelson e no funeral dele essa moça estava presente. Ela entendeu mais Graciliano lendo pela primeira vez um romance do que o Carlos Nelson que dissecou Graciliano Ramos. O que eu quero dizer com isso? O problema não está na cabeça das pessoas. O problema não está nos textos. O problema está na realidade. é a vida, a história concreta que põe possibilidades de acesso às consciências mais simples a conteúdos às vezes os mais complexos. Eu queria, não quero passar os meus quatro minutos porque o tempo é do Martiello para ele terminar e ele é que é a estrela dessa festa, não nós. Mas eu não queria deixar de aceitar a provocaçãozinha do Carlos. eu continuo dizendo que sem Hegel o tal de Carlos Marx não existiria. Marx é impensável sem Hegel. Marx é inviável sem Hegel. Então, aquela ideia do jovem Marx, depois, aquela ideia autosseriana não tem nada que ver com a realidade histórica e intelectual de Marx. Era só isso. mas eu quero retornar ao Musto, que vai ter, supõe, a palavra final disso aqui. A rápida intervenção do Musto mostra claramente o tipo de marxista que ele é. Ele não é um marxista acadêmico. ele está na academia, ele atende aos mais altos requisitos da academia, mas ele não escreve para a academia, não. A academia também pode lê-lo. Não sei se o faz, mas a academia pode lê-lo. quero dizer para vocês que há certos sentimentos, certos afetos que são, eu diria, condenáveis. Um deles é a inveja. Eu sempre tive inveja de uma figura que não é da minha geração, foi de uma geração anterior, que foi Leandro Konder. Eu sempre tive inveja da prosa do Leandro, do jeito do Leandro de escrever. Um dos fulanos de que eu tenho inveja hoje é o Musto, porque ele é capaz de escrever atendendo ao rigor científico, teórico, o nome que vocês queiram dar, atendendo às exigências da academia, mas que você lê com um prazer, sendo acadêmico ou não, sendo especialista ou não. O exemplo para mim maior, não é? É o livro dele já editado pela Boitempo, o Velho Marx, que você lê, apesar da pletora de indicações teóricas, você lê como se estivesse lendo o romance dos dias finais de Marx. Este livro que eu li com o meu italiano capenga já há mais de dez anos, acabei de ler e disse, caramba, esse cara escreve muito melhor que eu. Quero dizer que eu tenho a grande inveja de gente que escreve assim, e por isso eu conclamo. Os acadêmicos, acadêmico hoje raramente lê, mas essa é outra história que nós vamos discutir aqui. Eu conclamo o leitor médio da Boitempo, que não precisa ser especialista em nada a percorrer as páginas desse livro que está sendo lançado agora. E queria dar à Virgínia, ao Carlos e à estrela da nossa festa um abraço muito afetuoso e dizer que essa conversa para mim foi uma conversa arejadora, oxigenadora. Muito obrigado. Obrigado, professor Zé Paulo. Passo a palavra para o professor Marcelo Moucet. Em quatro minutos, não só tenho que falar desde a educação e a pergunta de Vítor, mas também, Carlos, me perguntaste do jovem Marx e da questão entre Marx e Hegel. É um papel quase impossível. Vocês me perdonarão a superficialidade. Se nós olhamos a este debate, como acabou de dizer Paulo, sobre o jovem Marx e a elaboração matura de Marx, de la crítica da economia política, eu penso que nunca, não me gosto de dizer coisas assim, mas eu penso que a Marx lhe surprenderia muito, muito, olhar como alguns de seus primeiros manuscritos foram tão importantes na difusão do seu pensamento. Isso não significa que esses manuscritos de Marx, estão pensando na ideologia alemã e nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844, eu não estou dizendo que não são brilhantíssimos, importantíssimos, bom, a primeira parte da ideologia alemã, a segunda sobre Stirn, a terceira sobre Stirn é muito complicada. O tema é que a elaboração que Marx teve depois, desenvolveu depois, como disse José Paulo, sem cortar esta relação com Hegel, sem cortar esta relação e crítica com o pensamento filosófico, político, com o liberalismo europeu. E por isso eu falava da impossibilidade de dizer que não tem que ler os clássicos ou, na forma de esquerda deste pensamento decolonial, só se pode ler a Marx, não tem que perder tempo com Voltaire, com Hegel, etc., como se pode? José Paulo nos disse agora e escreveu em trabalhos magistrales antes que isto seria impossível, impensável. E o tema da relação entre Marx e Hegel também é algo que podemos olhar nos quadernos. No capítulo 4, o quarto capítulo do meu livro, eu falo de um período muito desconocido de Marx. Me tomo um minuto mais, Carlos, se posso, e depois vou terminar. Os anos 50. Marx, sempre considerado como o líder político ao centro do movimento obrero, etc. Não era assim. Os contatos de Marx na década contra-revolucionária dos anos 50 podiam contar com os dedos de duas mãos e não chegavam a 10. E neste período, se nós leemos as cartas de Marx, parece que quando Marx começa a escritura da crítica da economia política com os Grundris de 1957, parece de uma carta que Marx escreveu que ele queria copiar a lógica de Hegel em os Grundris. Marx sempre pensou que o pensamento de Hegel era fundamental, importantíssimo, como temos aprendido desde a obra de C. Paulo. Mas ao mesmo tempo, temos descobrido agora que Marx é um autor muito analítico e que, de verdade, Marx não estava escrevendo sua crítica da economia política tentando meramente reconstruir a exposição de Hegel. Ao contrário, Marx queria e estava estudando por fazer escrever um livro sobre a crise de 1857. Virginia, um livro de intervenção política para que os obriros, as obreras podiam entender o que estava acontecendo. E este livro ia ser publicado ao mesmo tempo do capital. Não saíram nem o primeiro e o segundo em que tive que esperar dez anos mais. Mas esta era a ideia política militante de Marx e isto me ajuda a relacionar-me com a última questão, o papel da educação, que é um tema que eu tento demonstrar também na antologia da Primeira Internacional, que é um tema que vem antes de Marx com Robert Owen, tema fundamental na obra de Robert Owen, e que com o marxista de Sardinia, meu italiano, de Sardinia, que se chamava Antonio Gramsci, porque vinha desde a periferia e da pobreza de Itália, tem um papel extraordinário, fundamental, o intelectual orgânico, a necessidade de começar um processo de escolarização. A tradição italiana foi extraordinária desde este ponto de vista. Tanto como hoje é o lugar mais reacionário da Europa, antes foi o lugar onde as obreras e os obreros aprendiam a ler, a ler as novelas, a estudiar, a emocionarse, a entender suas vidas nos livros graças aos dirigentes políticos, aos dirigentes sindacais, que eram trabalhadores que saíam da fábrica e às sete, como nos indicou o famoso film, a película com Marcello Mastroianni, ajudavam as obreras a entender, a estudiar. Termino, dizendo que tudo isto necessita organização política, a educação necessita organização política, a esquerda anticapitalista hoje não pode prescindir, ainda nos dizem outras coisas, e ainda em muitos países, forças de esquerda, Podemos na Espanha, a França em Sous-Mis, na França, que têm resultados muito importantes e que temos que respeitar, têm, na minha opinião, cometido o erro de pensar que o que existia antes nas organizações políticas e sindicales do movimento sobre erros, com muitos problemas, com muitas dificuldades, que respondiam a uma sociedade que ha cambiado profundamente, mas isto eram organizações que tinham elementos de democracia, que tinham elementos de organização que é fundamental para que nossas ideias podam caminar nas mentes, nos braços, nos cuerpos das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos migrantes e dos subjetos que estão buscando a emancipação do capitalismo. Con isto eu terminaria para vincular o que fazemos com nossa investigação e por que fazemos em relação com a política. Obrigada, Virginia, e obrigado, mestre Zé Paulo. Sempre muito emocionante ouvir você. Obrigada, Carlos. Muito obrigado, professor Marcelo Musto. Apenas para nós fazer uma fala final de dois minutos, eu queria agradecer as perguntas do Marcelo, da Joyce, do Ricardo, do Caio, que infelizmente não vamos ter tempo para ler, mas eu queria ler duas questões que eu acho que se puder fazer essa fala de encerramento, ela caminha um pouco do espírito da nossa conversa, aqui do Geist, da nossa conversa. Uma é da Fabiana que ela pergunta o seguinte, é possível pensar em revolução mesmo com condições materiais dos trabalhadores sendo tiradas aos poucos? E a Águilas Lúcia pergunta, não é possível que Marx certíssimo não desvendar o capitalismo, erre ou envelheça? Não sei. Será na sua forma revolucionária? Essa seria a questão que ela colocou. e eu peço para fazer uma fala de dez minutos que tenha esse espírito aí, esse gás dessas questões e faça um breve encerramento nesse sentido. Então, Sra. Virginia, dois minutinhos. Esse é o desafio máximo. Eu tenho obedecido escrupulosamente o tempo, mas esse é o desafio máximo. Esse eu acho que eu não consigo. Eu vou começar pela da Aglaé Lúcia, eu vou recolocar a pergunta porque ela é bem complexa. Não é possível que Marx certíssimo no desvendar do capitalismo erre ou envelheça, não sei, na sua forma revolucionária? Lógico, Marx erra, pode errar, errou, corrigiu, errou, corrigiu, errou, corrigiu. Acho que a questão, a questão fundamental aí não é exatamente o erro ou o acerto do Marx, porque o Marx não disse e nunca fez uma fórmula, um cardápio da revolução para ser servido, e o Martíaco até traz essa citação, para ser servido na taberna das classes dominantes. Não, o que se trata é da superação da relação social capital. Essa questão, isso é a revolução. Ela pode ter inúmeros formatos, o processo da revolução política, momentos de revolução cultural, momentos do aprendizado, a organização que é fundamental, tudo isso são elementos do processo revolucionário, mas a grande questão colocada pelo Marx estará viva e vivíssima e não envelhece enquanto houver capitalismo. Em contraparte, o que é exigido para a gente é o que o Marx coloca como exigência para ele. o ponto de chegada do capital precisa ser o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Analisar, a gente tem os elementos a partir do Marx, mas o Marx viveu no século XIX. Analisar o capitalismo contemporâneo exige exatamente entender os desdobramentos anteriores do mesmo para identificar as modificações que aconteceram, tanto modificações de escala, quanto modificações da própria composição geral das classes, tanto das classes dominantes como das classes dominadas, como da própria cultura, do nível cultural e hoje ainda ademais com a grande questão ambiental, que essa não é uma questão pequena. Portanto, as duas exigências do Marx permanecem vivíssimas a meu juízo. não é a forma ou a discussão revolucionária que envelhece no Marx, não é isso. O que ele coloca como exigência para um conhecimento histórico e analítico de um processo que é social, histórico, cultural e que se move e que se move de maneira ampliada é que nós sejamos capazes de agarrar essas contradições, de enfrentar essas contradições. e, portanto, desse ponto de vista, a condição material dos trabalhadores se modificou muito, a gente está perdendo direitos, mas se a desigualdade cresce, não significa que a condição material dos trabalhadores seja exatamente idêntica do século XIX. É complexo e a gente precisa enfrentar isso. A gente tem visto muito o debate, por exemplo, com o Ricardo Antunes, com a discussão sobre a nova servidão, sobre as formas de sujeição do trabalho ao lado de todas as formas de direitos e outros, exatamente no sentido de ver que uma nova massa trabalhadora se constitui ainda sob o domínio do capital, não está desvinculado nem do controle, nem da sujeição, nem da alienação, nem de nenhuma das formas mais dramáticas da relação capital. E, portanto, se essas condições estão não apenas postas, mas exasperadas, o enfrentamento ao capital fica ainda mais na ordem do dia, porque a escala é muito maior hoje do que no período de um mundo capitalista pequenininho, comparado com hoje como era o tempo do Marcos. Obrigado, professora. O senhor Zé Paulo tem a palavra. Eu nem sei se eu quero falar, porque essas questões me atormentam há cerca de 60 anos. E eu quero dizer que eu não tenho uma resposta para elas, não. essa resposta será dada coletivamente através de movimentos sociais, que, na verdade, são movimentos de classes sociais, não é? e, quando elas tiverem um operador político. Do que o Marcelo disse aí na quase conclusão dele, eu queria ressaltar um ponto, que é a importância da política, a importância das dimensões políticas. Eu estou convencido, e posso estar enganado, que a dinâmica capitalista passou daquele tempo em que ela tinha, por meios bárbaros, ela tinha funções civilizadoras. O capitalismo, no seu estágio contemporâneo, não tem mais nenhuma função civilizadora. O capitalismo, hoje, é destruição. Destruição de homens e mulheres, de meios de produção, é só olhar a guerra que não para, e destruição do meio ambiente. Nesse quadro, a revolução deixa de ser um projeto lá para o futuro. A revolução tem uma atualidade indiscutível. Eu estou convencido, e posso estar equivocado, que as condições objetivas, objetivas, material objetivas, material não esgoto objetiva, atenção, mas as condições objetivas postas hoje na prosa, no prosaíme da vida capitalista, tornam o processo revolucionário algo extremamente atual. o outro problema, não é? Eu não tenho nenhum ranço trotskista, embora respeite muito o trotsk, é bom deixar isso claro, mas as condições subjetivas operam contra nós. Eu espero ver o renascimento de um novo movimento socialista, que não vai ter parâmetros no passado, ele será outra coisa, mas atenção, se ele não tiver um operador político, se ele não tiver organização política, ele estará fadado ao fracasso. E o fracasso, nas condições atuais do mundo, significa a substituição integral de marcos civilizatórios pelo reino da barbárie. Quem vive no Brasil e acompanhou o processo político das últimas semanas, teve evidências claríssimas do que é a barbárie no plano econômico, político, social e cultural. Agora, eu quero dizer aqui algo muito confortável. Eu sou de uma geração que é a própria bananeira que já deu cacho. Essa tarefa agora é para a gente da idade do Carlos e, sobretudo, para pesquisador da geração do Marcelo, do Marcelo Musto. Então, eu quero dizer para vocês que eu vou ser... Aliás, tem uma carta da mulher do Marx para uma amiga que diz isso com uma precisão. Ela diz, olha, é muito ruim deixar de ser protagonista para ser espectador. eu já cheguei na idade que eu não tenho mais perna para correr da polícia, percebe? Não fiz isso durante muitos anos agora, isso é para vocês. Um abraço. Obrigado, professor José Paulo. Professor Marcelo, tenha a palavra, por favor. Dos minutos. Não há muito que acrescentar as coisas que disse Virgínia e José Paulo, mas era interessante como em relação a esta questão que ha mencionado Virgínia contra a ideia de compilar uma fórmula da revolução, é interessante mirar como a primeira questão que a posto Virgínia em nosso debate, a questão de Vera Zasulis a Marx, foi lida de uma forma completamente errada por a maioria dos marxistas russos, dos primeiros marxistas russos, em tanto de falar disso no capítulo 9 do livro, porque Lá Zasulis diz a Marx que os marxistas estavam em favor desta ideia do capitalismo civilizador, que agora José Paulo ha completamente destruído, e Lá Zasulis escreve na carta que esses marxistas diziam que o disse Marx, o pensa Marx, a necessidade de passar por capitalismo, porque esta forma de produção, esta forma de relação social é civilizadora. Então, foi casos como estes que Marx escreveu, bom, se estes são os marxistas, eu não sou. Isto foi uma das três vezes que Marx pensou esta coisa, se é marxismo, eu sou outra coisa, contra esta concepção rígida. E a segunda questão, José Paulo, me lembra muito dos livros que escreveu Schumpeter, um grande economista, como falava Schumpeter, bom, interessante, a crítica da economia política de Marx, completamente inútil, mal, pésima, criado daño à humanidade, o pensamento socialista de Marx. Eu tento dizer na minha intervenção, ou pelo menos abrir uma dúvida, algo assim, na minha intervenção, para, ao contrário, voltar exatamente, redescubrir e repensar também o pensamento político de Marx, com perguntas, com críticas, como temos indicado neste debate, mas dar-lhe centralidade ao pensamento político de Marx, que, na minha opinião, significa ter aberto uma perspectiva concretamente e completamente transformadora da sociedade. Que significa o pensamento de Marx? Significa que o movimento obrero, o movimento socialista, o novo movimento obrero, sendo anticapitalista, e não se transforma em algo como o querem os filósofos alemães, como Axel Honneth, que escreve intervenções, e também estão rescatando a ideia do socialismo, assim se chama modesto como eu. Nos gusta Marx, é um homem interessante, simpático, a Virginia lhe havia gostado muito salir e tomar uma cerveza com ele, pero nós lemos a Marx por esta razão, para tener aberta a perspectiva anticapitalista em uma época dramática como esta na esquerda mundial. Obrigado a todas e a todos. Muito obrigado, professora Virginia Fontes, é sempre maravilhoso consigo, professora Zé Paulo onde se fala, e muito gosto de poder aprender um pouco com o professor Marcelo Luz nessa mini-conferência, nesse diálogo que fizemos na TV 247, TV Boitem, pede desculpa. Quero agradecer a todos e a todas e até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem bem. Tchau.